Filho de uma puta! Ele tá aí na frente, ele tá aí na frente! Vai morrer, vai morrer, vai morrer! Meu Deus do céu, meu Senhor amado! Meu Jesus, e agora? Tô ouvindo nada, meu irmão! Tá aí, tá dando a volta no Snarf, pera! Nossa, morreu! Meu Deus do céu! Vai vir de trap, vai vir de trap! É o Brasil! Comprar o da loja, Zampa! Boca Porto D, meu amigo! Estamos com você! Nessa gameplay maravilhosa! Boca pra quebrar! Vai, santo em cima! Puxa, velho! Puxa, velho! Puxa, velho! Meu Deus! Ele morreu! Ratiou! Morreu, foi... O gás, corre daí!